Teve alguma cana marcante nessa época, hein? O cara fugiu e foi difícil pegar ou pegar um cara grande? Tem, tem uma ocorrência que foi marcante, você falou de pegar um cara grande, né? Engraçado, a gente tava patrulhando numa quebrada aqui de Brasília e aí eu sempre fui piloto, né? Da viatura ali. E aí a gente patrulhando, aí eu olhei na direita assim aí o moleque viu a gente, tirou o... o moleque dentro do carro aí viu, tirou o boné assim, deitou dentro do carro aí a gente falou, tem coisa, vamos abordar. Aí já enquadrou, desce, desce, desce aí na hora que o moleque abriu a porta assim a gente já viu pacoteira de craque, muitas porções de craque e um monte de toca-cd roubando, né? Toca-cd no carro e tal e traficando. E aí beleza, começamos a fazer a abordagem ali no moleque pra ver se não tinha arma e tal e nisso veio o irmão do moleque e como eu era o piloto, eu ficava na segurança geral ali, né? Da abordagem. Aí eu, bora, para aí, não é pra vir não, não é pra vir não. Ele, vai se fuder. Então foi, oxi. Folgada, caralho. E aí, não, já voei no bicho já, comecei e tal. E o moleque meio frango assim, só que eu, bem franguinho. Só que os moleques doidão, né? Louco de droga e tal. E tu começa ali e tal. E o cara não vai, não vai. Então eu tive uma dificuldade ali pra conter o cara. Aí consegui conter o cara lá, né? Aquela roncadinha assim e tal. E aí, só que nisso que a gente tava contendo os dois, a população começou a tacar garrafa, pau, pedra, acertou a viatura, a gente, caralho, meu irmão, estamos sendo atacados aqui. Aí agilizamos lá, jogamos os dois no cubico, aí peguei os brinquedinhos, né? Granada, borracha e tal. E começamos distribuindo. O povo começou a correr e tal. E tome borracha, tome gás, toma granada. O povo correu. A gente, ah, beleza. Aí nisso chegou os outros prefixos do patamo, né? Em apoio, a gente anda sempre próximo ali, né? E aí a gente foi pra delegacia e tal, beleza. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, esse moleque era frango. Deu um certo trabalho. Eu preciso treinar jiu-jitsu, velho. Porque se eu tivesse um conhecimento a mais ali, o moleque não tinha me dado esse trabalho. Se fosse um moleque mais forte, louco, igual ele tava, eu ia ter muito trabalho. Talvez uma garrafala daquela tivesse sobrado da minha cabeça. E aí no outro dia, liguei pra um brother meu que treinava jiu-jitsu. Moleque, e aí, como é que a academia lá? Não, procura tal professor, assim, assim, assado. Qual que é um ano que eu compro? Aí ele, não, compro um, assim, assim, assado. Aí fui lá, comprei. No outro dia eu tava lá na academia. Isso há... Dez anos atrás, quase. Agora em 25 de janeiro de 2022, eu peguei minha faixa preta. Porra! Por conta dessa ocorrência. Caraca, mano. Então eu tatuei aqui, ó, minha faixa preta tá aqui, ó. Treinou pra caramba, hein, mano. E continuo treinando até hoje. E aí depois, quando teve cara que deu trabalho, conseguiu... Não, aí ficou mole, né? Ficou melhor, né? Não sei nem a técnica, aí é... Foi até engraçado que a gente prendeu um cara depois disso, né? Aí o cara chegou na delegacia, pô, delegando, os caras me bateram aí, não sei o quê e tal. Aí o bicho, tá, tu vai representar com outros caras? Não, esse bicho me bateu, mas foi no jiu-jitsu, não deixou marca, não. Tudo bem. Só imobilizou, né? Pra ele, acho que tá, pô, é, mas só imobilizou ali e tal. Mas quando você tem a técnica, pô, é mais fácil. E querendo ou não, ajuda. A gente não deve ficar se atracando. Sim. A gente tem que evitar ao máximo. Cara, mas se precisar, você tá pronto. Melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. É. E a gente, hoje, a gente tem uma equipe de jiu-jitsu dentro do batalhão de operações especiais. Né? Tem o professor Mariano lá, que treina com a gente. Então, todo o serviço, quem tiver afim, vai lá, kimoninho embaixo do braço, treina. E eu fui graduado, faixa preta, dentro do batalhão de operações especiais. Pô, pra mim, foi sensacional. Nada, daqui a pouco tá competindo aí. É, eu não sou muito de competir, assim, eu treino mais, primeiro, como hobby. Ajuda muito, assim, a manter a cabeça no lugar. Pior que o mental no jiu-jitsu, porque tu tá ali tomando uma pavor, o cara em cima de ti montado e tu tem que manter. Tá, agora, o que eu faço? Mental, sempre. Não, Iô, não quer dizer que você é faixa preta que você não toma roxo, não. Você toma do mesmo jeito. Tipo assim, é o que eu falo. A faixa preta, ela não me faz melhor do que ninguém, ela não me faz invencível. Mas eu tenho muito orgulho da minha faixa preta, porque foi, cara, eu peguei uma situação difícil, transformei em algo positivo e eu não desisti. Então, pra mim, isso foi bom. Um diretaço. E treino até hoje, não vou parar. Enquanto eu tiver saúde.